Inserida na semana de defesa da saúde promovida pelo Partido Socialista, uma delegação esteve no Nordeste Transmuntano para se inteirar dos problemas que a população enfrenta. O pagamento do transporte de doentes esteve no centro de debate. Tenho transporte, eu não posso pagar porque é muito caro e a minha poça é pequena, vou morrer. A semana passada fui a Bragança a fazer um holter, tive que pagar, fui lá dois dias, segunda e terça tive que pagar 85 euros cada dia aos bombeiros da Alfanga e é muito dinheiro, tenho outro filho para sustentar. Isto realmente é incomportável às pessoas, se isto não for mudado com urgência e é esta urgência que nós quisemos hoje aqui passar, é preciso alterar esta lei, este despacho tem que ser revogado. As corporações de bombeiros registaram o aumento do número de transporte de emergência, uma situação que atribui aos cortes feitos. Mecanismo de recurso que as pessoas utilizam para suprir uma dificuldade, como não têm um transporte dado diretamente pelo centro de saúde, recorrem a uma estratégia de que obtêm o transporte pago pela via da urgência. A presidente do UPS ouviu a população e falou da necessidade de introduzir alterações. Temos que ajustar um sistema que não evite o seguimento das doenças, para pessoas sobretudo aquelas que têm reformas mais baixas e que têm rendimentos muito baixos e temos um outro problema que é a da organização de serviços de saúde adequada a quem vive no interior e que portanto tem grande dificuldade de acesso aos serviços mais especializados. A região enfrenta ainda um problema de cortes na unidade local de saúde, uma situação que pode pôr em causa a prestação dos serviços de saúde. Estamos com déficit de financiamento e estamos a fazer todas as diligências e pedimos ajuda a todos para que isso seja aumentado. Nós tudo faremos para manter as valências, prestação e a ver se aumentam de facto a capitação. Maria de Belém Roseira garantiu que vão ser analisadas todas as situações que lhe forem apresentadas durante esta semana sobre a saúde e serão depois apresentadas medidas concretas na Assembleia da República. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto